Você tá bonzinho? Assombrações Ser herói significa babaca Passador do oceano Com o ar gelado Boa noite, princesa Nathan está bem? Quando verei ele de novo? Não sei, querida Ele não sai do escritório há três dias Ele amava a mulher e a filha Mais do que tudo no mundo Mas podemos tentar amanhã, tá? Ah, isso aqui é quando ela Ela viu as crianças Um povo morto A mulher dele e a filha Elas estão aqui Ah, eu gostei do pijaminha dela Eita menino E você quer, garota? Você já não morreu? Deixa em paz Você quer o quê? É uma sabotadora? Ela quer um biscoito? Salgadinho? Mas tá bonita que eu tenho a ver com a morte Pois é Eu, hein? A criança Você quer traumatizar? Pois que ele traumatiza Não sabe por quê Fala assim Ah, eu só queria mostrar um negócio pra ela Queria ser traumatizada Tá Eita Eita Josie O que que você tá fazendo aqui? É tarde Volta pra cama Eita Não fique triste, papai Como é? O que que você disse? Foi tão rápido Mamãe não pôde fazer nada Mas não doeu Para, Jodie Não doeu mesmo Está me ouvindo? Para logo com isso Estamos aqui, Nathan Aqui bem do seu lado Ela Que horror Laura Nós amamos você Nós sempre amaremos você Fale comigo de novo Jodie Faça elas voltarem Faça elas voltarem de novo Não posso Elas já foram Por favor Por favor Não me deixe Agora bebe, moço Agora bebe Deixa eu dormir Por favor Tá com bafo de cachata Eu sinto tanta saudade Sinto muito Já pode chorar? Fica à vontade Sol negro Sol negro Jesus Jesus Tá passado, é o Victor Agora somos o único país Com acesso ao inframundo Essa situação Abre novas estratégias E perspectivas militares Agora lançaremos novos programas Para descobrir recursos de energia E desenvolver aplicações militares Já encontramos formas de combinar Entidades e soldados humanos E isso é só o início Agora, isso é mais importante Do que a corrida Ou recursos nucleares O Brasil Nós descobrimos Um mundo novo Um mundo Para conquistarmos Isso é o começo De uma nova era Para nosso país Somos insignificantes Bom dia, né O que eles estão Conversando sobre A cúpula do pentagon Tá te incomodando? Fez o que queriam Que eu fizesse Não é mais da minha conta Bom, nós fizemos A nossa parte É tarde Para se arrepender Meu pirata Ir para mais longe O possível Daqui E tentar esquecer A bagunça Que a minha vida foi Até agora Tá, mas e você? A CIA já planejou Tudo para mim Talpa escalão Carrão Reuniões no golfe Não ter resposta Mas eu vou considerar E bom Foda-se Eu sei que foi complicado Entre nós Foda-se Sempre eu fiz a coisa certa Mas talvez a gente Passe a recomeçar Tentar construir Uma coisa juntos Foda-se Depois de Tudo que passamos Talvez a gente Passe a dar certo Foda-se Você mentiu Para mim Não consigo Mais confiar em você Uma vez só Fofo É, eu entendo O que quer que você faça Que úmido Ah, você está aqui O Nathan está te procurando Vamos, eu te levo Até o escritório Tchau, Ryan Ah, quer saber Eu tenho uma garrafa de uísque No meu escritório Para dividir Dá a fim Não Eu acho que não Vamos Não me faça beber sozinho É um bom uísque Então eu encontro você Tá legal? Vamos, Jody Se manca, garoto Eita, esse barulho É difícil É difícil Tomar decisões, né, Jody Prefiro não falar sobre isso Entendi Não é da minha conta Exatamente Mas obrigada por se preocupar É Pelo menos foi um fofo Né Esse médico O único foi gente boa com ela Exatamente Boa noite, gente Bom resto de live Boa noite, Deodato Beijo para você, meu querido Obrigado pela companhia, viu Bom descanso aí Te cuida Eles são os melhores amigos São E pelo menos Parece que tem sinceridade, né Pelo menos esses dois aqui Vamos ver se ele não vai Cagar também Ok Não importa o que nem transiga Cuidado Viu? Vai confiar nele? Menino, cuidado com as formigas Você também Ela tá no cio, Elia Pode entrar Tem uma da sala Do moço Você acha que a pessoa Não fala nada não, hein Que bom que você está segura Hum Erram Agora é a vez da CIA No que diz respeito à CIA Você não existe mais Obrigado Obrigado Agora você é Elizabeth North Identidade nova e vida nova Quinhentos mil dólares? Quinhentos mil dólares 500 mil Isso deve ajudar a recomeçar Obrigada E você é que gordo Gordo do nada Mas querida Quantas vezes ela enfrentou Até os capirotos Pra poder Salvar o pé deles Ahn Eu queria pedir uma última coisa Quando minha Minha mulher e minha filha desapareceram naquele acidente Há 15 anos Eu também queria morrer Eu chorei muito Batendo minha cabeça Na parede Tentando descobrir Por quê Por quê Por quê 500 mil dólares Eu nunca mais poderia abraçá-las Era como uma ferida Que não curava Mas aí você apareceu E eu percebi Que elas ainda estavam sempre aqui Junto a mim Eu só não conseguia ver O governo me deu o que eu precisava Para estudar o inframundo Estavam interessados em aplicações militares Mas eu só queria Meu Deus Levou alguns anos Meu Deus Eu consegui criar isso Meu Deus Claramente elas estão gritando Chorando Ela Meu Deus Tinha que ser no Pix Tinha que ser Mais confiável, né? Eu venho vê-las todos os dias Logo estaremos juntos Eu estou trabalhando Com o condensador modificado Que possa se comunicar Com as almas do inframado Nossa, você sempre Manda textão na hora do bagulho Realmente é o doente verde Manda textão muito grande Na hora do negócio O que você quer de mim? Eu quero que me ajude É falar com elas Quero ouvir as vozes delas Quero dizer a elas O que eu estou fazendo Até eu terminar a minha pesquisa Só você consegue fazer isso Nathan Não 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 pode me pedir isso Eu não escuto as vozes delas Há 15 anos Desde o dia em que elas falaram Através de uma garotinha Você Você Eu Jody Faça isso Me dá as suas mãos Oh meu Deus Minha filha Você vai Fuder tudo A mulher está gritando Lá Deixe-nos ir Nathan Está nos machucando Deixe-nos deixar ir Deixe-nos morrer Você Você está mentindo Ellen não disse isso Foi você Você não tem eles aqui Meu Deus Estão sendo despedaçados Entre dois mundos Não é verdade Você está mentindo Eu sei que querem ficar comigo de novo Eu sei que querem ficar comigo Nathan Olha eu sei como você Você não sabe nada Como eu me sinto Está ouvindo Nada Tchau Nathan Espero que fique em paz Doentasso menino Doente verde está solto É Mulher sofrendo Para caralho Está vendo Gritando ali As duas Está presa Entre os dois mundos Né Ai não Vem alguém Para o meu lado Vai pedir alguma coisa Também Quero ir embora Daqui Logo Metei igualzinho O bagulho Oxe Ah meu pai Vai te fuder Oi Oi É bom revê-la Você nos colocou Numa situação bem difícil Sabia? Não podemos liberar você Também não podemos te matar Não sabemos o que fará No outro lado Então só resta uma solução Então só resta uma solução apropriada Nós injetamos um neuroácido Que vai colocar você num permanente Como fizemos com a sua mãe Como fizemos com a sua mãe Um jeito simples e elegante de pôr um fim a nossa colaboração Até mais Até mais Jody Nós sempre seremos gratos pela sua ajuda Muito problemático Nossa que ódio O cheque deve ser falso Exatamente Jody Você abriu meus olhos Era tão óbvio Eu não queria ver Ah moço Me ajuda Nathan Eu vou realizar o sonho mais antigo Ninguém mais vai precisar morrer Ninguém vai ser separado de novo Do que? Você tá falando O campo de contenção Eu vou desativar ele O inframundo vai se espalhar pela nossa dimensão Vida e morte Unidas em um só mundo Não são só almas No outro lado É a morte Eu venci a morte Jody Tudo Tudo vai ficar bem Você tem que confiar em mim Tudo Vai ficar bem Eu sei que tudo vai ficar bem Desculpa Dei uma pigarra aqui Que ódio Que ódio desse homem Eu tava gostando tanto dele Falar pra você Você tá fraco demais Mas... Ache outra coisa Nossa Apenas ajuda Logo Eita Onde está o resto da equipe? Vem-se Nick Tem três meses de férias E com certeza Numa praia De uma ilha exótica Que sortudos Tem uns e-mails que eu preciso enviar Você se importa se eu fizer isso Antes da gente beber? Sem problema Ok Nem vi o guarda Eu também nem vi esse guarda Que ela falou que é gostoso Não Ai meu filho Acorda pra vida Você mantém entidades aqui? Meu Deus Não Estão presos no campo de contenção Aida É você Aida Se é piada Não tem graça Por que o Aiden Estaria aqui Sem a Jodie? É um sinal Se você Que é a Aiden? Cadê a Jodie? Mas era bonito Igual ele Nos leve até ela Aiden Mostra o caminho Ok E agora? Por aqui Por ali Ok Quer que a gente pegue o elevador? É isso Não Quer que eu desenho Porra Canabes que eu fiz Observe 2 E? Fala isso não Senão eu tomo bom Level menos 4 Perda Guarda Deixa comigo Posso ajudar? Cole Freeman Tenho autorização nível 3 Ele está comigo Desculpe Senhor Freeman O senhor não tem a autorização Correta para esse nível Talvez você possa abrir uma exceção Eu só quero mostrar aí Lamento senhora Essa área é classificada como nível 4 O senhor não tem as credenciais Hmm Hmm Poderia ser o Aiden Que? Tem que nos fazer passar Aiden Mesa 42 Alô? 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 Deve ser um erro Pode checar de novo por favor? Cole Freeman e Ryan Clayton Desculpe Você está na lista Desculpe Pode passar Obrigado Rápido Aiden Nos leve a Geordi Isso Fala na frente do povo Do cara Fala na frente do guarda Imbecil Ok E agora? Aqui Onde ela está? Ah Ela está para lá Já viram aqui? Pelo amor de Deus A Geordi está aqui? Vai meu filho Só entra Geordi Tira 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 Ah Nathan Ele vai desativar o campo de contenção O quê? Por quê? Por que ele faria isso? Ele ficou louco Ele acha que vai trazer a família de volta Temos que detê-lo Era o Felipe Neto correndo ali O campo de contenção Ele conseguiu Ele conseguiu Me ajuda Não 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 estou bem Não estou bem Tire suas mãos macias em cima de mim Por aqui Rápido Não 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 Se não for tarde demais Se não for tarde demais Não Eles saíram! Obrigado! Eles saíram! Meu Deus! Não! 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 O escudo não funciona! Caralho! Não! Não! Você precisa se livrar desses malditos postos agora! Eu devo levantar você. Mas eu não preciso de mais subir. Ah! Cleiton! Tira daqui imediatamente! Cleiton! Gente, Cleiton! É uma ordem! Ihuu! Cleiton? Vocês todos vão morrer aqui! Nós todos vamos morrer! Ah, vocês já estão com o pé na cova, né, meu querido? Vamos, vamos, vamos... Né? Vamos negociar... Vamos, vamos, vamos falar a verdade, a realidade. Meu Deus! Fala mal dele agora! Eu falo! Vagabundo! Nozento! Carilho! Funciona! Não consigo parar o condensador, nem reativar o campo! Nós não podemos fazer nada! Vamos sair daqui, enquanto dá! Não é... Tem mais uma coisa... Não é... É uma coisa... Esse é um campo de condensão portátil. Vai me proteger o suficiente pra chegar no condensador... E a hora que dá merda... Ele troca de lado rapidinho, ele é... É uma aposta Você tá maluco, Cole? Temos que sair e deixar os militares tentarem a bagunça deles Ai, cala a boca, moço Pode esse cara já Muito babaca Ai, que bom que morra Vai morrer Você da armadura, gostei O som negro está no centro do dom Jamais alguém foi lá Então é impossível prever o que tem lá Quanto tempo temos depois de ativar a autodestruição? Ele foi desenhado para ser acionado remotamente A explosão vai ser... Será que vai morrer? Tá fraca, é desa... E sedada Não vamos voltar Será? O condensador fica do outro lado da porta Temos companhia Ainda não viram a gente É a nossa única chance Nossa Espero que esteja certa O nosso passeio no inframundo Vai ter um fim desagradável Eita, menino Judy, não se aproxime deles Vamos Vamos Eita, menino Sai, capeta Daí, ó Eles nos piram Corre, Judy Corre, Judy Corre, Judy Corre, Judy Corre, Judy Eles estão vindo Não Vai, 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 vai Nem que eu morra Mas eu salvo ele Deu coisa maior e doce Quer ver que vai ir Atirar, lotar aquela Desgraça Você vai ter que continuar Sem mim Não 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 Ele tem razão Vamos, Judy Não, não, não O único Que Que De confiança Não 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 O único De confiança Não Gostei Tinha uma busca Ah, não Ele não morreu ainda, né Tá ali respirando Curei ele Vai, boca de caçapa Me ajuda Meu Deus Vamos acabar com isso Esqueceram Do Arden Não É, mais ou menos, né Tá, tá bom Sabemos pouco sobre ele Meu Deus Meu Deus O povo morto O povo morto Ouviu isso? Não tem ouvidos Continue Quem são eles? Não Almas 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 Perdidas Não Não Conviversal Exatamente Estamos em todo lugar Não Eu sei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus Meu Deus Se não é eu, meu gente Olha, se não é eu, fala pra você Bom dia Se não é eu Ellen Laura Laura Olha o desgraçado ali Eu não encontro elas Eu chamei, mas elas não vêm Olha só, Ellen Olha o que você fez Você destruiu tudo Porque não conseguiu encarar a verdade Eu sinto saudade Eu sinto muita saudade delas Você não ova elas Se não você nunca teria feito isso Eu vou destruir o compensador Antes que seja tarde Não conta, imbecil Você não vai me deter Você não vai impedir que eu veja minha família de novo Eu vou acabar Desculpa Desculpa Você não é confiável Agora você vai ver ela Pronto Todo mundo feliz Agora vamos desligar essa merda Joga na cara dele Ah, vai te fuder Pronto Agora vem elas de perda Exatamente Ah, vai te fuder Agora vai pagar de bom Te manca Bora, minha filha Não Ele achou o que procurava Vamos Isso, vai pro inferno Não volte nunca mais Velho escroto Você tá nervosa? Você tá nervosinha? Eu, hein Vamos, galera Cadê o buraco negro? Cadê o buraco? Mostra o buraco Filma o buraco Mostra o buraco Ali onde dava a cabeça é dela Tinha que ter, né? Ai, eu errei Ai, eu não sei desviar dessa merda Me deixa, filha da puta Oh my godness Oh my godness O que? Tem certeza? Olha o painel Eu tô falando que não funciona Merda Puta que pariu Eu tenho que pensar Emenda os cintos Não, não, não Tá fazendo o que? Você tem a chance de destruir o sol negro Pega isso e vai logo Não, não Aquelas coisas vão te matar Pega logo Pega a porra do cinto E destrua o condensador Saia daqui Antes que eu mude de ideia Começa sacrificando Que coisa, não? Pega o cinto Pega o cinto e destrói o cu negro Me solta Me solta Ah, velho desgraçado Até aqui Foda-se, senhora Sai, velha Sai, velha Sai Sai Meu Deus Ela foi tirando o trocado de roupa Eu estou muito cansado Das suas histórias Foda-se Vai ficar mal Me devolve a minha filha Se acalme, Nora Eu quero ver ela Minha garotinha Minha garotinha Meu Deus O que está acontecendo? Gêmeo Ele se enforcou no portão Pelical Não conseguimos fazer nada Meu filho Eu quero ver o meu filho É um irmão Adam Era um irmão Meu gêmeo Caralho Meu irmão Que morreu forcado Cordão Ah Nat morto Porra Menino O plot O plot Plots Amei Amei A gente não pôde se separar Nossas almas estavam amarradas Tô toda arrepiada Eu amei você Eu odiei você Por anos Mas você era parte de mim Por isso o ciúme todo Aham Está de bigode em Aiden Eita E agora E agora Eu tenho que escolher um lado Meu Deus Aqui é Aqui é o baguz O lado O direito Eita Escolha com sabedoria Caralho 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 E agora O lado branco É da morte O lado preto É volta pra terra Certo Todas se vão ver Viver Sentir Estar apaixonada Envelhecer Tantas coisas que ainda tenho que fazer O outro lado Outro mundo Se tornando o vento As estrelas O universo Estar com Aiden E com quem amei pra sempre É a chance dela viver O que ela não viveu Que ela não teve chance Pra viver O que ela não viveu Tô chorando Caralho Caralho Não tem Aiden Não tem Aiden, fofa Eu, hein? Te manca Conseguimos Jody, conseguimos Aiden Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai pedir desculpas pelo Ryan Clayton. Eu também peço. Ou eu mantenho meu satanáidém. Eu sei que não vou abandonar os experimentos agora que sabem o que tem do outro lado. Olha, eu não tô nem aí. Preciso reconstruir a minha vida. E sem o Aiden. Desde que eu consigo me lembrar, sonhei em viver sem ele. Desapegada, sem a presença constante dele do meu lado. Agora que tá sem ele... Eu consegui o que queria. E nunca estive tão triste em toda a minha vida. É como se... Uma parte de mim tivesse sido cortada. Eu choro o dia inteiro. Eu sei que é estúpido. Droga. Sinto saudade dele. Ah, ele recuperou. Quem não sente, né, mona? É, menino. Tá bom. Eu não esperava essa do Aiden também, não. Ah, é. Levou meses. Meses sem acontecer nada. Então eu acordei. Eu sabia que era hora. Hora de recomeçar uma vida nova. Ai, meu Deus. Eu vou... Acho que eu vou com o Jay. Era tão óbvio. Bem lá no fundo, eu sempre soube. Eu só precisava de um pouco de silêncio pra ouvir o que eu sentia. Disse para o Ryan que não via meu futuro com ele. Passamos por muitos momentos difíceis juntos. Por favor, ai, disse. Ai, denismo. Ele disse que entendia. Mas ele mentiu demais. Que esperaria o tempo que fosse. Sei que senti alguma coisa por ele. Mas não era tão forte assim. Ninguém liga, então. Você está lá. Perdeu o olho, o caralho todo. Ah, ele... Oi, velha. Voltamos. Bom dia pra você. O Kodjay fez nada. Fez sim, garoto. É porque você não viu a parte dele. Você viu, por acaso? Tudo bem. Fiz seja, nasceu. Tudo bem. Fiz sim. Fiz sim. Vamos lá. Fiz sim. Fiz sim. Fica com o boi fazendeiro. Eita! Passados já? Menino! Menino! E não é que ficou? Ai, ai. Os espíritos. Ah! 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 Tafadenha! Venho aqui dizer que estou fundando o Adenismo e convido a todos que queira participar. Arminhe! Ah! Tem que ver coisas a noite. Ah! 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 Se a caixa de Pandora é aberta, não pode mais ser fechada. Não. Não são pesadelos. É o que está pra acontecer. Eu te amo duas vezes. Não tenho mais medo da morte. Eu vou matar todos. Menino, estou perplexo. Agora entendi o nome do jogo. Além, duas almas. É verdade, né? Caralho, que jogão, hein? Eu quero dois. Produzam exatamente. Será que ele vai ter? Acho que não, hein? Caramba! Eu estou chocada com Aiden. Eita! Outra dela! Outra dela! Passado! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau.